Pessoal, beleza? Olha, vamos falar nesse vídeo tudo sobre a finasterida, tá? Mas primeiramente, né, vamos dizer ali o que é a finasterida, o efeito que tem e tudo mais. Antes de falar da finasterida, temos que saber o que é o DHT, né? E... o que é e que efeito que ele tem no nosso corpo, né? O nosso hormônio DHT, ou seja, de hidrotestosterona, né? E também porque as pessoas usam muito esse medicamento chamado finasterida, tá? Para tratamento de alopécia, né? Ou seja, calvície, queda de cabelo e também ali para acne, né? Bom, quando vamos falar desse medicamento, ou seja, da finasterida, né? Temos que entender primeiro o que é ali o DHT, o de hidrotestosterona, tá? Já que é o hormônio que esse medicamento vai ali intervenir, né? Interver, tá? Não sei qual é a palavra certa, enfim. Bom, o DHT, né? O 5-alfa-didrotestosterona, né? Também pode ser chamado, reconhecido, como vocês queiram chamar, né? Por androstanolona, né? Tem um nome apontado aqui que é um nome um pouquinho difícil de falar, né? Ou também, pessoal, como estanolona, né? Como vocês percebem, né? O... o instrol, o nome dele mesmo é estanozolol. Então, é... o inst... o estanozolol vem desse nome ali de estanolona, né? Já que o estanozol é derivado do DHT, tá? Então, o DHT, ele é um hormônio sexual, certo? É... androgênico, né? E, obviamente, ele é um hormônio, assim, endógeno, né? O que quer dizer isso, endógeno? Que o nosso corpo, ele é capaz de produzir, sim, de maneira natural dentro do nosso corpo, né? Convertindo testosterona, né? Em DHT, em hidrotestosterona, ou testosterona em estradiol, tá? Ou seja, o nosso corpo faz, sim, esse processo de forma natural, sem que você tome nada, né? Obviamente, se você tomar testo exógeno, né? Injetável, você vai, né? Converter mais, né? DHT e mais estradiol. Assim que funciona, tá? Então, é... No caso, o DHT, ele é fabricado através da testosterona, igual eu falei pra vocês, né? É... pra uma enzima chamada 5-alfa-redutase, tá? Já falei em vários outros vídeos também, né? Então, é... Essa enzima 5-alfa-redutase, ela vai pegar a tua testosterona em alguns tecidos, né? Ela vai acelerar, né? Catalizar, né? Ou seja, converter, melhor dito, né? De forma, assim, eficiente em DHT, tá? Ou seja, em D-idrotestosterona. É... né? Por exemplo, na próstata, nos homens, no couro cabeludo, né? Que mais? No fígado, no cérebro, etc. O que pouca gente sabe, ou melhor dito, o que pouca gente cita, né? Sobre o DHT, é que ele é uma agonista dos receptores androgênicos de mais potências que vamos encontrar no nosso corpo. É isso mesmo, você não escutou errado. É bem isso, tá? Então, os níveis adequados de DHT no nosso corpo está entre 1-10 a 1-20, né? Em relação a DHT com testosterona livre, tá? Ou seja, 1 de DHT para entre 10 a 20 de testosterona livre no nosso corpo inteiro, beleza? Voltando no tempo, né? Atrás, na nossa puberdade, para vocês entenderem a função do DHT e da testosterona, né? Assim, a testosterona, pessoal, ela vai ser muito ligada, por exemplo, a nossa puberdade, né? Em relação a espermatogênese, né? E também a parte da reprodução sexual, ou seja, a parte da fertilidade, tá? Engrossamento de voz, etc. Já por sua vez, o DHT, ou seja, a dita testosterona, vai usar, desculpa, vai ajudar, né? No caso, você, a ter um melhor crescimento de pelos, né? Todo o teu crescimento de pelos no corpo inteiro é a DHT que se encarga disso, que se encarrega disso, tá? Então, questão da próstata também, né? O DHT. E outra coisa muito importante nos seres adultos, né? Ou a questão da calvície, ou seja, queda de cabelo excessiva, é sinal, né? Pode ser sinal, melhor dito, tá? De um DHT super elevado, tá? Basicamente, a pessoa não precisa utilizar hormônios para poder ser calvo, né? Muitas vezes também é fator genético, né? Se meu pai, se meu avô, meu bisavô, né? De uma pessoa, por exemplo, tem, no caso, calvície, o neto, bisneto, pode ser sim, que tenha a tendência a ter também, sem utilizar nenhum tipo de anabolizante, né? Então, o que acontece? Muitas vezes acho, nossa, vou usar anabolizante, vou ficar careca, nada a ver. Conheço muita gente que usa há muito tempo e não for careca. O que faz, sim, é acelerar o processo, né? Se você era para você ficar careca com uns 30 anos, com, desculpa, com uns 50, 60 anos, você usando anabolizantes, você vai ficar careca com 25, com 30, entende? Se depois dos 5, 6, 7 anos, seguidamente, pode ser que comece a ter a alopécia, né? Mas isso não funciona assim, não é que você vai usar e vai cair o cabelo, tá? Então, assim, pessoal, em questão da testosterona, na puberdade, né? Quando tem aquele pico, né? De aumento de massa muscular, né? Aquela fase dos 14, 15, 16, 17 anos, bum, você fica forte, né? Isso, no caso, tem a ver com a testosterona, né? Que ela é elevada nessa fase, tá? E no caso, o DHT nessa fase da puberdade vai, igual eu falei antes, vai participar no crescimento de cabelo, né? De pelos para o nosso corpo, beleza? Então, assim, a finasterida ficou, assim, popular, né? Que ela ataca muito, digamos, a libido, né? Porque mexe com o nosso sistema hormonal, né? Etcetera, né? Masculino. Então, porém, se vocês olharem a bula da finasterida, galera, vocês vão ver que a incidência é muito pequena. Porém, sim, pode ocorrer, né? Sim, pode ocasionar queda de libido, pode ocasionar uma queda de testosterona também, que agora eu vou falar, a continuação, uma coisa bem importante pra vocês, tá? Então, se você... Uma coisa bem importante que vocês têm que saber, né? É que, às vezes, queda de libido, muitas vezes, não está relacionado somente com o DHT, tá? Pode ser testosterona baixa, incluso estresse, né? Muito estresse diário, etc., pode ocasionar você ter uma perda de libido, tá? Também, existem dois neurotransmissores muito importantes no nosso corpo, que se chama dopamina e serotonina, né? Se você tiver eles muito desregulados, por exemplo, de um mau humor, né? Sempre na bed, etc., você pode ter, sim, uma libido baixa ou, incluso, zerar, né? Não ter vontade nenhuma de sexo, tá? Então, é bem importante saber isso também, né? Que, muitas vezes, uma coisa bem legal de citar, Testosterona alta não significa libido alta, ok? Ou seja, você tendo níveis suprafisiológicos de texto no corpo, né? Vamos supor, um fisiculturista aí, né? Tá com muita texto e um dia o cara tá muito pilhado, muito bravo, porque aconteceu alguma coisa que deixou ele bravo, né? Provavelmente, dificilmente, né? Essa mesma pessoa vai conseguir ter uma libido boa, né? Porque existem, somos seres humanos, né? O anabolizante, ele acelera o processo de ganho massa muscular, porém, todos somos seres humanos. Se a cabeça não está bem, meu amigo, nada vai bem, né? Então, vocês têm que saber isso daí, né? Que, muitas vezes, também, o que acontece, né? Tem que se preocupar com isso, né? Dopamina, serotonina, etc., também, né? Não só pensar, nossa, tô jogando o texto, a minha libido vai estar alta. Negativo, tá? Isso não é muito, não é bem assim que funciona, tá? No meu ponto de vista. Então, assim, pessoal, o normal, né? O certo seria, por exemplo, pensar, né? Pois, se a minha texto tá alta e a minha DHT tá baixa, a libido, ok, né? Seria maravilhosamente bom se fosse assim. De fato, a maioria dos casos são assim, né? E se tiver o DHT alto e a texto baixa, obviamente, libido, zero, uma bosta, né? Porém, não podemos desconsiderar o que eu falei no início, né? Que, muitas vezes, nem sempre, a texto alta significa libido alta, tá? Então, é o fator psicológico em primeiro lugar, sempre, beleza? Olha, tem um estudo, né? Que fizeram lá na Universidade de Atlanta, nos Estados Unidos, né? Na Universidade de Medicina. Pegaram 70 homens, tá? 70 homens. E esses 70 homens tinham a testosterona baixa, tá? Então, o que eles fizeram? Fizeram um tratamento nesses 70 homens, utilizando testosterona em todos eles, né? E em um grupo, eles utilizaram... Dividiram em dois grupos, tá? Dois grupos. E em um dos grupos, eles utilizaram 5mg de finasterida. Que, pra quem não sabe, 5mg de finasterida é uma dose super, super alta. Já que o normal é utilizar 1mg apenas, né? Então, jogaram doses super, super altas, né? 4, 5 vezes mais, né? Maior, né? Então, e a metade, né? Desses outros homens só utilizaram só testosterona. Sem a finasterida, né? Então, o que aconteceu? Observaram-se, né? Que nesses dois grupos, que não houve uma diferença, assim, significativa no ganho de massa muscular ou na perda de gordura corporal, tá? Então, no caso, no grupo que utilizou a finasterida, né? A testosterona reduziu um 50%. Então, olha que interessante, né? A finasterida foi capaz de reduzir um 50%, né? Bastante no grupo de homens que usou a finasterida, beleza? Então, se fosse com a testo alta, os indivíduos, obviamente... Eu acredito que não ia baixar tanto a testo, né? Porém, como eles já tinham a testo baixa, etc. E acredito que as doses não eram altas, né? Então, aconteceu isso, ocorreu isso, tá? Só pra finalizar o vídeo, pessoal, né? Então, dizer, né? A conclusão que a finasterida, né? Usando doses altas, etc. Não sabendo usar, e se você tiver a tendência a ter testo baixa, né? Ela pode, sim, baixar a tua testosterona e te trazer diversos problemas. Por isso, tem que sempre procurar um médico, um profissional da área pra fazer o uso, caso for necessário, da melhor maneira possível, tá? É claro, como que você vai saber que vai ter a DHT elevada ou não? Faz um exame, né? Vai no médico, conversa com ele, fala que tu quer o exame, né? De DHT, né? De testosterona, testosterona total, texto livre, etc. Se quem quiser, pode me chamar no privado, que eu mando pra você a bateria de exame que vocês podem fazer, beleza? E, bom, caso vocês tenham mesmo o DHT elevado, sim, podem ali, no caso, utilizar a finasterida pra tentar reduzir um pouco, né? Sem medo, né? Seguem indicações do médico e ele, melhor do que ninguém, vai te dizer, tá? Lembrando, né? Que a oleosidade de pele e acne, né? Pode ser também, né, causa de estradiol alto e não só do DHT, né? Então, eu não vejo viável uma pessoa que tenha muita oleosidade. Eu costumo ter, eu, nossa, eu quase, cada duas horas por aí, eu tô limpando minha pele com água e sabão porque a minha pele, ela começa a ficar muito oleosa, né? Então, isso pode ser também causa de estradiol elevado, tá? E, então, né, se você tem que ter certeza que você tem o DHT elevado pra poder querer usar a finasterida porque não vale você usar uma coisa e não saber se realmente tem aquilo ou não pode te perjudicar, tá? Então, não é brincadeira. Então, se você tiver acne, se tiver, no caso, a oleosidade de pele, né, etc. Busque seu médico primeiramente, né? Tente ver como que tá o teu estradiol, né, e tudo mais que é o hormônio feminino, que nós homens também possuímos, né? É muito importante para o ser humano. Então, né, se ele vê viável e necessário, né, te recomendar, no caso, o finasterida, ele vai te indicar, tá? Pode tomar sem medo, de boa, né? Obviamente, como vimos no estudo, houve uma queda grande em questão da testosterona, porém, sabendo que esses indivíduos já tinham a testosterona muito baixa, né? Então, tem que ter cuidado, né? E o finasterida, com certeza, também pode causar uma queda de libido, né? Porém, acredito que sempre procurando bons profissionais, para os bons, para fazer um uso de maneira inteligente, correta, né? Você não vai acabar passando por isso, ou melhor dito, vai conseguir afrontar essa fase da melhor maneira possível, beleza? Um grande abraço aí, fiquem com Deus. Deixem sugestão nos vídeos aí, ó, né? Comentem, podem compartilhar, beleza? Para mim, continuar fazendo mais vídeos para vocês. Um grande abraço, valeu!